Fala galera, tudo bem? Aqui é a Lili e hoje a gente vai trazer para vocês adaptações da prancha ventral. Movimento que aparece em todos os treinos aí, que é o queridinho dos treinos de coro principalmente. Eu vou chamar o Gui para me ajudar aqui a mostrar as adaptações. A gente sempre vai do simples para o mais complexo, para que você mesmo consiga fazer essa diferença e escolher qual que você vai usar no seu treino. Ok? Então vamos lá. A gente começa, se você é uma pessoa iniciante que nunca treinou, vai começar a fazer prancha ventral no seu treino. A forma mais tranquila de fazer é com os joelhos no chão, você posiciona as mãos mais ou menos embaixo do seu ombro e vai ficar com o cotovelo estendido. Mantenha a sua cervical neutra, isso é, alinhadinho com o restante da coluna e o seu umbigo, você puxa ele lá para as suas costas, trava mesmo o seu abdômen. Então, vamos supor que você tenha 30 segundos de estímulo aí no seu treino, você vai ficar os 30 segundos nessa posição. Começou a evoluir, esse daí já ficou fácil, você vai agora dobrar os cotovelos ainda com o joelho no chão e a postura da coluna alinhada permanece a mesma, isso é para todos os movimentos, ok? Então aqui já vai dificultar um pouquinho mais, lembra sempre de deixar o seu cotovelo debaixo do seu ombro. Mostra, no final eu mostro os dedos com isso, vamos só para as adaptações. Beleza, ficou fácil essa daqui, agora eu tiro o joelho do chão e estico o meu cotovelo, colocando a mão no lugar dos cotovelos. Coluna alinhada, eu travo o meu abdômen, eu tenho que engajar a minha perna também, o meu bumbum tem que contrair. E ficou fácil essa daí, a gente vai agora para o cotovelo novamente, que é o que a gente mais faz. Então essa versão da prancha é o que a gente sempre está buscando, é o que todo mundo quer fazer, mas não é todo mundo que está pronto para fazer nessa versão. Aí você está vendo que o guio está com a pontinha do pé apoiada no chão, coxa engajada, abdômen engajado, cotovelo debaixo do ombro. Descanso um pouquinho aqui, já vou mostrar para o próximo, porque tem uma forma de evoluir ainda dessa posição de prancha aqui. Então, enquanto o guio descansa um pouquinho, qual que é a sugestão? Começa testando as formas de fazer, as variações. Começa do mais fácil, está tranquilo? Vai para o próximo. Está tranquilo? Vai para o próximo. Até você chegar em uma execução que a gente brinca aqui na atividade certa. Você vai fazer o movimento mais difícil, com a melhor qualidade possível. Certo? Então se você ver que perdeu qualidade ou que está fácil demais, você tem que mexer aí na sua adaptação. Beleza. Está fazendo muito tranquilo já dessa última forma que eu mostrei? O que você vai fazer agora? Fica só no pontinho do pé, assim, assim. Então você está fazendo assim, tranquilo. Agora, o simples fato do que fazer isso aqui, ó, ficar sem apoiar os dedos. Ele vai apoiar o peito do pé no chão, a unha, né? Já vai dificultar bem. Olha só, ele está até tremendo. Chega aqui aí para você ver. Essa já é para avançado, tá, galera? Então, tem como avançar ainda mais dessa prancha tradicional que a gente sempre faz. Agora, deixa eu só passar aqui rapidamente os erros comuns. Vamos passar aqui os erros comuns e a exerção certinho. O que vocês têm que fazer? O bumbum não pode estar relaxado. Tem que contrair o bumbum na prancha? Tem que muito. Então você vai contrair o bumbum. Quando você contrair o bumbum, o seu umbigo já vai lá para dentro. Ou seja, você já consegue ativar a musculatura profunda do abdômen e vai fazer o cinturão aqui, ó. O core que a gente chama. Então, não olha para frente, que é um outro erro comum. A gente não quer que vocês olhem para frente. Mantenha sempre a coluna alinhada. E cuidado para não deixar o cotovelo desalinhado com o ombro também, ó. Isso daí vai dar um desgaste, um cansaço desnecessário aí para a articulação do ombro, ok? Faltou alguma coisa aqui? Acho que não, né? De erros comuns. É claro que a adaptação vai depender muito do estímulo. Então, assim, ó. Você testou aqui. Você viu que você consegue fazer de boa até a versão mais avançada. Mas aí você chega num treino lá, tem um minuto de prancha. Você consegue ficar um minuto mais avançado? Provavelmente não. Então, a adaptação não depende só de você conseguir fazer aqui no teste ou não. Depende do estímulo do treino. Você tem que entender. E não se prenda. Se começou a fazer a versão mais difícil, viu que não está dando conta de manter, esquece o orgulho, deixa o ego para lá, dá um passinho para trás, né Gui? E continua fazendo com qualidade. Você vai ter muito mais benefício, vai ter muito mais resultado fazendo dessa forma. Beleza? Isso vai depender também do dia de treino. De repente o treino que você está fazendo está um pouco mais puxado. Então, geralmente eu consigo fazer a versão mais difícil. Mas hoje o treino está mais desgastante. Então, faz a adaptação para você manter a qualidade do movimento naquele dia. É isso aí. Até mesmo com os estímulos dos outros movimentos que podem interferir no movimento em questão. Então, assim, é importante você aprender mesmo como é que adapta. Outra coisa importante que eu estava esquecendo de falar é uma dica, mais uma dica. Filmar o seu movimento. Então, você fala, eu treino sozinha, eu estou sozinha em casa, eu não sei se eu estou fazendo certo. É difícil mesmo, tá? Você pega o seu celular, coloca ele na parede ali, filofaz na frente do espelho e vai olhando os pontos de performance aqui que a gente falou. Pode mandar para a gente, né, Eli? Pode mandar para a gente. A gente adora analisar. Posta nos seus stories, marca a gente que fica ótimo também. A gente dá feedback para vocês. Só não vale fazer errado. Só não vale não ter resultado. A gente está aqui para ajudar vocês. Não é não, Eli? É isso aí. Então, tá bom. Então, até o próximo vídeo. E se vocês precisarem de mais algum esclarecimento de algum movimento, comenta aqui que a gente esclarece para vocês. E eu queria falar aqui do nosso look, Gui. Ai, gente, eu tenho que falar, porque muita gente pergunta, olha só. Gente, eu já falei, já está chato já. Tanto que eu amo as roupas da Chase, né? E eu estou muito feliz que agora é a nossa parceira. Então, eu só uso o Chase agora. Vocês, entram lá no perfil deles. Chase Brasil, eu vou deixar aqui na descrição. que eles estão prestes a lançar a coleção nova, gente. Eu estou doida de chegar essa coleção. Então, vai lá, ok? Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo.